Um bom dia a todos do Youtube, um dia aí muito abençoado gente, dia cheio de misericórdia aí, com essa linda aqui ó, Palainópolis né, ontem eu trabalhei até tarde, né mesmo, com meu rim meio em frangalho, mas trabalhei pra caramba ontem gente. Então, um dia abençoado a todos, hoje amanheceu um dia lindo, um dia bonito gente, eu até vou dar uma viradinha aqui pra vocês verem ó, olha que dia lindo gente, um dia né, bonito mesmo, bonito, e vou aqui dar uma, virei rápido, desculpa aí gente, virei rápido aí só pra vocês verem o dia lindo. Gente, eu tô mostrando pra vocês, essa Palainópolis, vocês sabem que eu ganhei ela faz pouco tempo, então eu transferi ela aqui, ela já tava com a raiz meia podre, meia danificada, eu achei por melhor, transferi ela aqui, transferi ela, aqui ó, tá, tá indo bem. Essas aqui gente, é que a, faz um tempo que eu tenho plantado elas aqui, olha aqui o resultado, olha aqui gente, olha o resultado, Olha o resultado aqui ó, do, 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 do problema da, enraizamento que tá lindo né gente. Essa aqui também, ela tá, ela soltou folha nova, vegetação nova, e mais, tem uma folha aqui ainda pra cair das velhas né, mas tá toda enraizada, tá muito bonita, Eu tava olhando, eu tava olhando, ela tá bonita também, essa aqui ó, é, ela tá muito bonita, essa aqui, eu não sei se vai dar pra, pra ver, ah lá ó, o enraizamento dela também, olha lá, ela tá bonita gente, Essas foram, essas foram, as primeiras que eu plantei né, vocês lembram, e elas tão indo, devagar, mas tão indo né, tem que ter muita paciência gente, muito. Aqui ó, olha o enraizamento desta, olha lá, olha o enraizamento desta, né, tá lindo, lindo, lindo. E também com folhinha, vegetação nova, que saiu aqui, olha que bonitinha, então ela tá indo, olha essa gente, essa eu achei que ela ia morrer. Olha lá, ela deitou aqui, sobreviveu só, um pouquinho, e, porque ela tava completamente podre. E olha aqui o resultado dela ó, olha, já soltou, né, a vegetação nova, e olha a raiz gente. Ela deitou aqui, pra fazer uma ideia, ela deitou aqui, tá indo. Essa aqui também, ela, eu transferi ela, faz pouco tempo, faz poucos dias. Essa aqui eu transferi ela, que ela tava com problema sério de podridão nas raízes. Eu catei, deixei algumas, e ela tá aqui, mas já tem raízes por baixo também, que eu já vi gente. Já vi, eu tô sempre fazendo manutenção, coloquei canela, e tudo mais que eu tenho direito, né. E olha essa aqui gente, essa, ela tá bonita também, a raiz dela, ela não tá sofrida nada, né. Essa aqui, ela enraizou bem, até a raiz dela, olha lá, a raiz, e as raízes dela tão bonitas, ela tá muito bonita essa aí gente. Essa aí, ela não sofreu muito não, não sofreu muitos danos, né. Então, essa aqui eu já mostrei, né. Eu mostrei outra de trás, ó, a raizamento, ó. Então, elas tão indo gente. Hoje, é, ontem e hoje eu vou fazer manutenção nas palainópolis. Então, eu sempre tô atenta, cuidando de tudo, e fazendo o meu melhor, né. Tentando dar o meu melhor pra elas. E tudo que eu aprendo aí com vocês, eu tô usando no dia a dia, na prática, né. Pra poder aprender e se dar bem no cultivo das palainópolis. Então, gente, eu agradeço aí, a cada vídeo de vocês que eu tô vendo e aprendendo. Não se esqueçam de inscrever aí no canal, esses um que entra pra ver. Se inscreve no canal, deixa o seu joinha, se quiser dar comentário, fique à vontade. E eu agradeço de coração, gente. Sucesso no canal de todos, agradeço aí. E hoje, vamos aqui, ó, no enraizador, né. E na, no crescimento, né, no crescimento que eu vou tá colocando, né. Então, é isso aí, gente. Um abraço aí, fica com Deus. Um bom dia a todos.